Oi, eu sou o Isaac. Eu sou o Natan. Oi, eu sou o Natan. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Que o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo. Tchau, tchau! Olá, povo precioso! Tudo bem com vocês? Como sempre, é um prazer incrível, maravilhoso e imensurável estarmos juntos, tá? Tá? Aquilo que nós vamos falar hoje, eu acredito que me faz ter uma introspectiva e uma retrospectiva ao mesmo tempo. Eu me recordo nos momentos onde se era feito uma oração e as pessoas logo diziam assim... Está conosco hoje o servo de Deus, o pastor fulano de tal, ciclano de tal. Eu me recordo que aquela palavra me fazia me sentir muito honrado, muito feliz. Até o dia que eu parei e pensei, o que afinal de contas significava aquilo? Bom, acho que hoje nós não vamos falar de nomenclatura, nós não vamos falar de significado, nós não vamos falar de sentido somente de palavras. Eu acho que a gente vai falar de um desenho de Deus pra mim e pra você. De um estabelecimento, de um algo que o Pai estabeleceu pra nós. Existe um texto em João, capítulo 15, do versículo 13 em diante, que eu acredito que nós precisaríamos observar pra nós entendermos o que afinal de contas Jesus fez aqui no nosso meio. Em João, capítulo 15, versículo 13, está escrito assim, ó... Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes tenho vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Gente, parem pra prestar atenção. Quando você chama uma pessoa de servo, você está chamando essa pessoa de escrava. Você está declarando e determinando que essa pessoa é um escravo. E a pergunta é, o que afinal de contas o Pai dentro de Jesus fez na cruz do Calvário? O que afinal de contas foi estabelecido naquele momento de Gógota? Jesus ali nos trouxe liberdade. Jesus nos removeu da solidão e nos pôs em família. Jesus de verdade tirou a estrutura que nos escravizava para nos fazer de verdade, Teotelestai, livres. Absolutamente livres. E Jesus demonstrou com todas as letras que o Pai não tem prazer na prisão de ninguém. O Pai não tem prazer no aprisionamento, no trancar, no algemar, no grilhão, nas cadeias. Em ninguém, absolutamente ninguém. E está na hora de você conseguir enxergar e se perceber com todas as letras que a trajetória de Jesus aqui dentro, para nos revelar o Pai, para nos revelar o relacionamento, também foi para nos trazer de escravos a filhos de Deus. Aqui Jesus já faz uma transição maravilhosa quando Ele pede às pessoas que, se elas fizessem exatamente como o comando dEle, se elas deixassem Ele conduzi-los, elas deixariam de ser escravizadas por tantas coisas. Como, por exemplo, ser escravo da própria alma, ser escravo de espíritos malignos, ser escravo de uma sociedade como de Roma, como de César. Como Jesus disse, o meu reinado tem maior influência sobre vocês do que o de César. Porque, afinal de contas, César consegue cobrar impostos de vocês e consegue fazer coisas sobre vocês até a morte de vocês. O meu reinado o traja, transpassa, transcende e transcende a morte. Sabe? Então, por isso que Jesus disse que as portas do inferno, ou seja, as portas da sepultura, não bloquearia o reinado de Jesus. Você consegue me entender? Jesus aqui, Ele está dizendo para vocês, gente, para mim e para vocês, queridos, uma vez que vocês me deixam conduzir vocês até o Pai, vocês já deixam de ser escravos, servos, para se tornarem amigos. Mas aconteceu um incidente tão interessante que eu gostaria que você parasse para pensar um minuto e vê-se com os próprios olhos a importância que há de verdade nessa passagem que eu gostaria de ler com você. Em João capítulo 20, versículo 17, Jesus diz algo incrível. Versículo 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Irmãos? Engraçado. Há tempos, há minutos atrás aqui, no capítulo 15, Jesus descreve que eles eram servos, faz com que eles se desloquem da condição de servos para amigos. E aqui agora, nesse exato momento, Jesus está dizendo, Que legado maravilhoso, né? Antes de se encontrar com Jesus escravizado, preso, subjugado e dominado, a partir do momento que eu me encontro com o Filho de Deus, automaticamente, eu sou elevado à estatura de filho, mais alto nível que um ser humano pode viver na face da Terra. Envolvido por um amor transcendental, envolvido por um amor que transforma as nossas vidas, o nosso caráter e tudo que nós temos. Envolvido por um amor que modifica tudo e todas as coisas. Está na hora de você entender que Jesus não está falando de nomenclatura. Ele não está falando de títulos. Ele não está falando de divisões de palavras, ou sentidos, ou significados. Jesus está falando de identidade, povo maravilhoso. Jesus está falando daquilo que você nasceu para ser. Um dos motivos da sua existência aqui dentro dessa Terra. De se tornar e ser filho de Deus. De ter um Pai verdadeiramente. De ser irmão de Jesus. De não tê-lo só como um ser que te salvou, mas tê-lo como seu irmão mais velho. Alguém que vai te conduzir em um caráter de maestria. Em passos insondáveis, perfeitos e santos. Até o verdadeiro Pai. Pai esse que vai mudar a sua vida completamente. Dentro de um relacionamento maravilhoso. Pai esse que é a vida eterna. E a vida eterna é esse Pai. Chegou o tempo de você compreender e entender. Que já não é mais o momento de ser servo. E que amigo é pouco demais. Está na hora de um relacionamento. E relacionamento de verdade é profundidade. E chegou o tempo de você viver essa profundidade com o Pai. E deixar de ser servo. Não se contentar com a estrutura de amigo. E se tornar um filho de Deus. Como é o desejo genuíno. Genuíno e verdadeiro do coração do Pai. Filho. Agora é uma realidade para você. Busque e entenda que buscar é encontrar. Até viver uma realidade. E uma vida de filho. Verdadeiramente. Que Papai possa te abençoar preciosamente. No dia de hoje. Tchau, tchau.